E aí, coitão de ouro no pescoço, muita famaça na minha mente E aí, ela sabe que eu sou lada, tira dentro E aí, coitão de ouro no pescoço, muita famaça na minha mente E aí, ela sabe que eu sou lada, tira dentro Pode ser o último round da tarde, pode não ser, veremos Levanta a mão geral, vamos fazer a energia de final Uma encaradinha bem básica Aquela encaradinha de... De odeio, só o básico Observador, levanta e volta,onta e volta, responde o que vocês querem ver Sangue Observador, levanta e volta,onta e volta, responde o que vocês querem ver Sangue Wow, wow, volta louca o restaurante, regraremos o restaurante Recebeu, pô, 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 pô E mais em três, dois, um, wijalka Quer dizer que agora você tá quase nessa última fase Ah, calma, calma que agora, mano, vou causar seu ataque Eu sei que a emoção tá por dentro Eu sei que você quer a vitória Mas sinto em te informar que você cantou, Manuela, antes da hora Tá com cuidado, meu amor aqui Por isso, mano, eu tô nesse game Quando eu chego, você me desafiou Mas você sabe que suas pernas treme Reparto o verso, pode ir pra então agora Você rima tudo que você não rimou Mas só pra lembrar, suas rimas aqui pra mim Nunca consomei, mano, tudo que eu rimei Mas você sabe, menina, eu vou ter que explicar Nessa fase eu vou ter que te amassar Só que o tempo ele tá parando pra me escutar Ele nunca vai correr, por isso que eu já vou desenvolver É quatro versos, você não mandou nada Por isso eu vou ensinar o rap Deixa você vir Eu sei que você não tem rixa Mas engraçado, eu já tirei a quicha Não sou o cara, é a última ficha Ok, 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 ok Mas você tirou ela Então agora foca em mim Porque você já tirou ela Mas eu sou tris MC O tempo um para pra você Ah, entendi Ele para pra você É parasita aqui no free Não, não O tempo não é um parasita Mas ele sabe que você é freguês Você falou que seu duro é tris Pra Nicole você vai perder pela trigésima vez Oiem O região Música Você tá falando muito do meu ego, é decorado, então cala a boca e não responde Você não pensa, você nunca vai pro game Não adianta, você sabe que eu faço minha rima e suas pernas treme Cala a boca e não responde, então agora tá de sete Então você vai batalhar lá na internet Porque eu respondo sem passar as suas decoradas Porque é mais gostoso quando você fica bem calada Mas é novo, motivado por isso você perde a brisa O que eu quis dizer não é pra você calar numa roda de rima Que cala a boca e não é uma poetisa minha parceira Por isso que agora você é pra ti Você falou que quer enquete de internet, mas comigo aqui você não compete E aí família, muito barulho nessa batalha Foi foda, foi foda família Vocês abriram assim, vocês é o justo, porque aí começou Muito barulho na minha direita Para a atriz MC Diferentemente, muito barulho na minha esquerda Para a Nicole É a primeira folhinha aqui na Batalha da Leste? Então vai ser a XI Diferentemente, muito barulho na minha direita